Música Evangelho de Marcos, eu quero ler no capítulo 2 Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 1 ao verso 12 Marcos, capítulo 2, verso 1 ao verso 12 Diz assim Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto a porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por quatro homens E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão Descobriram um goirado telhado no ponto correspondente ao em que ele estava E fazendo uma abertura, baixaram um leite em que jazia o doente Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico Filho, os teus pecados estão perdoados Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações Por que fala ele desse modo? Isto é blasfêmia Quem pode perdoar pecados se não um só que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda Ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados Disse ao paralítico Eu te mando Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito Retirou-se à vista de todos A ponto de se admirarem todos E darem glória a Deus, dizendo Jamais vimos coisa assim Podem se assentar O que é que esse texto do Evangelho de Marcos tem a ver com a gente Hoje aqui No centro de convenções Do hotel nacional Nós teríamos várias maneiras de pensar neste texto à luz desse nosso encontro E à luz da necessidade de cada um dos que aqui vieram Mas eu gostaria hoje de fazer um exercício simples De identificação de grupos Naquela intenção de que nós todos tenhamos a chance de nos perceber Enquanto participantes desse ajuntamento, desta reunião Isso porque O texto aqui descrito Guardadas as proporções Fala De um encontro De uma reunião Aonde as pessoas vieram ouvir a Jesus Você não veio hoje aqui ouvir a Jesus Mas veio ouvir a cerca dele Na esperança de que a própria voz dele ecoe no seu coração Naquele dia ali em Cafara 1 Quando Jesus volta para aquele lugar que se tornara o seu QG Sua base de operações espirituais Ele entra em casa Diz a palavra de Deus Diz a palavra de Deus Que a notícia corre A afluência é enorme, é tremenda Muitos vão até ali A porta da casa se congestiona Não dá mais para entrar Não tem possibilidade alguma de que Mais ninguém Chegue perto dele E aí então Iniciam-se as vias paralelas E as entradas subrepetícias Alguém olha e diz O telhado é baixo Aí o outro diz assim Dá um pepé aqui Aí alguém chega E vai lá Simão Aí já Joga para cima Aí ele se equilibra Só Estou ouvindo a voz dele melhor Parece que ele está ali Aí o outro diz Então Aguenta aí que a gente sobe Amarra o José O José está todo torto ali Paralítico Amarraram a ele Os quatro subiram mais ou menos Aí puxaram ali para cima Um desequilíbrio até Pouco mais adiante Começam a destelhar a casa Do proprietário Vocês imaginem a cena Imagina na sua casa Uma reunião de oração De repente o telhado começa a se abrir Quebra a telha Não sei o que Abre E aí Aquele Elevador de cordas Da misericórdia divina Desce Pousa um homem Na presença de Jesus Dono da casa Não sabia se Dizia aleluia Ou se dizia Sai daí rapaz Fato é Que Jesus olha para aquele homem Todos em volta Observam-no E ele Quando vê o homem Sendo arriado ali Diante dele Não faz pergunta Não faz nada Faz uma declaração Filho Estão perdoados Os teus pecados Aí tinha um grupo De teólogos Na reunião Dizia que negócio é esse Dizer que perdoa pecados Só Deus perdoa pecados Esse aí O é doido A outra hipótese Eles não admitiam Que fosse Deus mesmo ali Que negócio é esse É blasfêmia Aí Jesus percebe O que está acontecendo E diz Olha Por que que vocês estão Com essa conversa boba O que que é mais Difícil É dizer Estão perdoados Os teus pecados Ou simplesmente dizer Levanta Toma o teu leite E anda Para que vocês saibam Que eu Filho do homem Tenho sobre a terra Autoridade Para perdoar pecados Ele vira para o paralítico E diz Levanta Toma o teu leito E vai para tua casa E o homem se levanta curado Carrega sua maca para casa E diz a Bíblia Todos ali Se admiraram Enormemente Todos deram glória A Deus Dizendo Jamais a gente Viu nada igual Jamais vimos Uma coisa assim Agora o que eu quero Pensar com você É que naquela reunião Havia determinadas Expressões De grupos humanos Que estão presentes Em qualquer outra reunião Onde a presença De Jesus É afirmada Inclusive aqui Hoje Entre nós O primeiro grupo Que estava ali É o daqueles Que tinha ido a reunião Na expectativa De ouvir O ensino Diz a palavra de Deus No verso 2 Que as multidões Afluiam E Jesus Ensinava-lhes A palavra Gente que for ali Com um caderninho De anotação Gente que disseram Eu quero me enriquecer Eu quero levar Para casa Alguma coisa a mais Eu quero Guardar um conteúdo novo Eu quero ouvir algo Que eu não tenho ouvido Por aí Eu desejo reter Uma informação Quem sabe Vai ser absolutamente Nova De Deus Para mim E nessa reunião Eu sei Que muitos Dos que vêm aqui Vêm com essa expectativa De ouvir uma palavra De Deus De agasalhar Alguma coisa No coração De guardarem um ensino De introjetarem De chamarem Para dentro Para a alma Para o íntimo Uma verdade nova E eu tenho certeza Que Jesus está aqui Querendo ensinar A palavra Para você Que veio aqui Segundo grupo Que estava presente ali É o daqueles Que levam Pessoas necessitadas Diz o verso 13 Também o 4 Que havia um grupo De amigos ali Que trabalhava Para carregar Um outro amigo Carente E aqui eu também Vejo esse filme Toda hora Aquela senhora Que dá um duro Ela até me manda Um bilhetinho Ali na porta Eu vou entrando Vamos botando bilhetinho Para tudo que é lado Em mim Alguns até sugerem Que eu pregue Pastor Por que o senhor Não prega hoje Aquela Aí eu digo Por que meu irmão Porque eu trouxe Uma pessoa Para ouvir aquela Deu um duro Estava orando por ele É um filho Rebelde E as vezes Ela fala isso Até na frente do filho Eu fico morrendo de vergonha Falei também Dizendo isso Na frente do filho O filho fica rebelado mesmo Então o meu marido Que eu trouxe hoje Pastor É um duro Tremendo Isso é um incrédulo E o pobre do marido Ali com aquela cara De bobo E a mulher Massacrando Despindo a roupa dele Na minha frente É um striptease Psicológico Moral Mas eu trouxe Pastor Insisti Insisti Não queria vir não Esqueci tal de Caio Fábio Não quer nada com ele Mas ó Trouxe no MUC Tá aí sentado Eu sei Que tem um bocado de gente Que se mobiliza Um isso da melhor maneira possível Outros nem tanto Mas todos movidos Por amor Pelo desejo De trazer alguém Acreditam Que há um benefício Que há uma graça Que há uma virtude Que há uma manifestação Da presença de Deus Que há um bem A ser comunicado A ser compartilhado A ser dividido A ser experimentado Por um outro carente E aí eles fazem de tudo Às vezes até se tornam E eu sei Há os que ouvem Não só os que ouvem Não só os que carregam Os que trazem Mas aos que são trazidos Não é Eu sei que há vários Hoje aqui Que estão aí É gente que veio carregada Dizem que não queria vir Eu não vou não O que vai acontecer comigo? Tem alguma coisa especial lá? O que é isso? Eu já tentei Pra mim não dá Deixa pra lá Fulana Mas ela passou o dia todinho No teu pé Falou olha É oito hein Desde Oito da manhã Que ela está te dizendo Que é oito Toda vez que ela foi Te servir um cafezinho Ele falou É oito viu Meio dia na hora do almoço É oito Quando foi chegando Pé das seis da tarde Foi ficando um inferno Não é? Aquela presença Solidariamente opressora Fraternalmente Esmagadora Convidativamente Dominadora Carinhosamente Tirana É oito Fulana É oito E aí Depois de uma determinada hora Tanto faz Como tanto fez Você sabe que está doendo Você está angustiado mesmo Você está aflito Ou deprimida Ou cansado Ou quebrado Ou culpado Ou infeliz Você deixa lá Por trás dessa insistência Eu vejo amizade Eu vejo carinho Eu vejo um desejo De me atingir De me alcançar De me fazer bem Então Leva Leva Me pega pela mão Eu sou teu hoje Me desce pelo telhado Faz o que você quiser Atravessa o túnel Me põe na linha de ônibus Vai lotada Mas eu vou Eu vou E você está aqui E Jesus está aqui Louvado seja o nome do Senhor Tem um quarto grupo Não só os que ouvem Não só os que trazem Não só os que são trazidos Mas há daqueles que vêm Com as próprias pernas Mas eles não trazem o coração E aqui Jesus está falando de um grupo Que estava ali Interessante que esse grupo Não foi levado Eles foram Pelo jeito chegaram cedo Porque eles estavam pertinho De Jesus Lá adentrinho Sabiam a hora Eram organizados Chegavam antes da multidão Pegavam os melhores lugares Eles levavam o corpo A carcaça O intelecto A filosofia A teologia Só não levavam o coração Eram os escribas Aqui no texto Os doutores da lei Sabiam de tudo Vamos ver se ele fala Alguma heresiazinha hoje Vamos ver se ele dá Uma blasfemadinha Vamos ver se ele pisa na bola Vamos ver se ele diz Alguma coisa pra gente Ter o que conversar Durante a semana Aí eles estão ali Olhando Jesus está ensinando Nenhuma emoção especial De repente o telhado Faz crack Aí eles olham pra cima Opa Está ficando bom o negócio aqui Aí ela vê aquele homem Descendo assim Todo torto Quando cai na frente de Jesus Jesus comete uma Blasfêmia Do ponto de vista da religião Uma heresia Insuportável Se fosse na idade média Ou na idade das trevas Dava fogueira na hora Ele olha ali pro homem Todo torto e diz Perdoados estão os teus pecados Perdoados estão os teus pecados Aí ele dizia que ele fosse esse Mas sem Ofício papal Sem Carta do cardeal Sem Palavra do presidente da denominação Sem Conselho Teológico Para decidir Sem Dogma Para calçar Que ele Para sair declarando Essa pessoa Perdoada Isso é uma Blasfêmia Isso é uma Herege Agora aqui nessa reunião Também tem esse tipo de gente Gente que vem Não são forçados não Ninguém traz no peito e na raça Vem assim com vontade própria Trazem tudo Só não trazem o coração Você fica aí Com a mente cheia de arrasoados Cheio de perguntas Cheio de meticulosidade Cheio de minúcias Cheio de questões Entram Saem Vem Voltam Nunca são afetados Nunca são atingidos Nunca são alcançados Nunca são penetrados Pela graça de Deus Porque vem sempre armados Encastelados Trazem suas trincheiras Suas defesas Seus bloqueios Suas respostas Seus preconceitos E aí o milagre pode acontecer Que eles não vão ver milagres Eles vão ver um escândalo E aí a graça de Deus pode visitar Que eles não vão ver a graça Eles vão ver Uma espécie de Descontrole emocional E é sempre assim E esse grupo está presente Em qualquer reunião Mesmo naquelas Especialmente naquelas Onde Jesus está presente E o último grupo É o daqueles que se alegram Com as ações de Deus Aquele pessoal Que não quer nem saber Quem morreu Eles querem chorar Né? Já ouviram isso aí? Eu tinha um amigo Que me dizia lá em Manaus José Cury Eu dizia E aí José O que a gente vai fazer hoje? Ah tem uma festa ali Falei a festa é boa Eu falei não sei Tanto faz Eu não quero nem saber Quem morreu O que era chorar Está tudo bom Vamos lá Esse pessoal aqui também Quer nem saber Quem foi curar Eles querem pular Olha só o que diz o verso 12 Jesus curou o homem E aí foi aquele volzerio Então se levantou No meio de todos Tomando leite Retirou-se a vista de todos A ponto de todos Se admirarem Derem glória a Deus Dizendo Jamais vimos coisa assim Esse pessoal que anima a reunião É esse pessoal Aleluia Glória a Deus É isso Vai lá É a torcida organizada É Eles chegam com a bandeira Solta o foguete O time entra em campo É É tudo É pó de arroz É tudo que tem direito Eles torcem por Jesus Então vale tudo Jamais vimos coisa assim É igual a psicologia do torcedor Cada gol é o mais bonito Não é? Olha o de hoje Nunca houve um gol como o de hoje O jogo de hoje Foi o melhor que eu já vi Parece até brasileiro Agora na Copa do Mundo Aquele timizinho ali Que nos deu uma alegria sofrida A vitória foi muito mais espiritual Do que no campo Foi ali Os anjos do Senhor Contra os espíritos de Buda Lá no fim Aí tinha que ganhar O anjo do Senhor E olha O anjo Fez uma força terrível Aliás Não foi nem Não foi nem vitória do Brasil Foi derrota Dos budistas Lá do Bajo Chutou pra fora O anjo Teve um trabalho horrível Naquele jogo Pra segurar o resultado Até o fim Aí depois a Globo Fez uma pesquisa Qual Das seleções Campeãs Você acha que foi a melhor? Cinquenta e oito Sessenta e dois Setenta Ou Noventa e quatro Pasme Disparada de noventa e quatro Vocês viram isso? Eu fiquei chocado Eu votei na de setenta Não sei quantas vezes Bota de novo Vamos ver Se eu ponho minha informação Dez vezes aqui pra dentro Mas não Me disseram que depois Que entrava primeiro As outras eram rejeitadas E veio essa Mas é porque é assim Essa torcida não quer saber Ganhou Ganhou Quero nem saber quem morreu Não quero chorar E esse grupo Tá aqui Numa felicidade Extraordinária Gol de Jesus Paralítico Se levantou Jamais Vimos coisa assim Aleluia E esse grupo Tá aqui Você faz parte desse grupo? Amém? Tem um grupo feliz aqui Aleluia Teve um ali que já me deu Dar a mão com três mãos Ali atrás Aleluia É isso mesmo Glória a Deus Glória a Deus Agora Olha aqui pra mim Porque eu não vim aqui hoje Descrever A psicologia desses grupos O primeiro grupo Tem uma intenção pedagógica Eles querem ouvir O segundo grupo Tem uma função operacional Eles trabalham Eles trazem Eles fazem O terceiro grupo Vem numa perspectiva medicinal Eles querem ser tratados Curados Terceiro grupo Vem numa perspectiva Intelectual Mas assim Extremamente Negativa E o último grupo Vem numa perspectiva emocional Agora Como é que Jesus trata Cada grupo? Isso aqui é importante E pra você saber Como é que você vai ser tratado Hoje à noite Eu já sei como é que você trata Agora preste atenção Em como é que você vai ser tratado Se você é daqueles que vieram hoje aqui Querendo ouvir A palavra de Deus diz E Jesus ensinava-lhes a palavra Se você tem ouvidos para ouvir Se você tem ouvido para ouvir Você vai ouvir E pode ser Na mensagem mais simples do mundo Como essa que eu estou pregando aqui Que é mais um diálogo É mais uma conversa Do que uma pregação Mas alguma coisa de Deus Vai ser plantada na sua alma Hoje aqui Em nome de Jesus E que vai ficar com você Para sempre Porque se você veio Querendo ouvir Você vai ouvir Em nome de Jesus Aliás Você já ouviu Você já Agasalhou Já guardou na alma A palavra de Deus Para você hoje Você já podia até sair Por aquela porta Porque eu sei que Deus Já falou com você hoje E mais Se você é daqueles que trazem Que levam A palavra de Deus Diz no verso 5 Que Jesus Vai ver a sua fé Eu acho lindo O que diz no verso 5 Vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico Filho, os teus pecados Estão perdoados Ele viu a fé dos amigos A fé do pai A fé da mãe A fé do filho Que insistiu em Trazer um parente Um pai Alcoólatra Ele viu o esforço A oração A intercessão O clamor O investimento A paixão A lágrima O sonho A santa fantasia Que foi fantasiada De tantos que imaginaram O que que ia acontecer Naquele dia Quando aquela pessoa amada Fosse exposta A palavra de Deus Daquela maneira E ele está vendo aí Lágrimas de mãe Lágrimas de pai Lágrimas de esposa Intercessão de maridos De amigos De pessoas que estão aí Fazendo de tudo Para carregar alguém Para trazer alguém E eu quero dizer isso Em nome de Jesus A sua fé Está sendo vista Por ele Vendo-lhes a fé Isso é fé Então eu vou atender E mais Se você é desses Que foram trazidos Que foram carregados Foram levados Que foram objeto Dessa ação Estivadora Espiritual De alguém Que te botou Nas costas E trouxe até aqui O que que vai acontecer Com você? A palavra de Deus Diz que Jesus Vai fazer por você Muito mais Do que você Jamais conseguiria Pedir ou pensar Muito mais O que que aquele homem Podia ir esperando Receber ali? Hein? Ele era paralítico O que que ele podia Receber ali? Uma cura Andar Paralíticos Querem andar Mas a paralisia Era só o sintoma Jesus queria curar A causa Por isso Quando arranham O homem ali Diante dele Jesus diz Essa paralisia É psicosomática Foi a culpa Que adoeceu Esse homem Foi o pecado Que botou esse homem Nessa situação Foi aquela coisa Guardada Não trabalhada Foi aquele sentimento Aterrorizador Ou pavoroso De dívida Para com Deus Para com a vida Para com o pai Para com a mãe Para com ele mesmo Um sentimento de contradição Em função De um desencontro De um desacerto moral Pessoal Íntimo Que só ele conhecia Que tinha arruinado o homem Porque Culpa doer Tem muita gente Tem muita gente Que está doente Por aí De culpa Não tem nada Pior do que uma consciência Machucada Ferida Que se golpea Que se flagela Que não tem escape Que não tem saída Que não tem Como se aliviar Diante de Deus Não tem como Se reconciliar Consigo mesmo Aí Jesus Quando vê o homem Que sendo arriado ali O problema dele Não está nas pernas O problema está na consciência É culpa Muita culpa Com pecados guardados Não tratados Aí ele diz logo Filho Perdoados estão Os teus pecados Teu pecado está perdoado Esse pecado é que está te encruando Que está te amarrando Que te tirou o espaço na vida Que te cortou Que te podou os caminhos Que te aleijou Perdoados são os teus pecados Se tu receberes perdão Se tu tomares consciência do perdão Se tu perdoares a ti mesmo Se tu aceitares o perdão de Deus a ti Se tu te reconciliares com Deus E contigo mesmo Se esses algozes forem expulsos aí de dentro Se tua alma for acalmada O segundo passo vai ser natural O difícil é perdoar pecados Dizer levanta Toma o teu leite e anda É brincadeira Aí chega ali o homem Querendo aprender a andar Ele não sabia que ele ia encontrar ali Uma grande salvação Ele queria retornar à atividade Ele não sabia que a consciência dele Ia se reencontrar Ia ser pacificada para sempre Que os fantasmas da adolescência Que os fantasmas da adolescência Da juventude Que as angústias guardadas Fechadas Lacradas dentro dele Diu-se a todas expulsas Naquele dia ali Com uma palavra Perdoados são os teus pecados Louvado seja o nome de Jesus Então se você veio aqui assim E as vezes a gente vem aqui Querendo uma cura Querendo um alívio para a dor na costa Querendo dormir melhor a noite Querendo Algum tipo de benefício Emocional Psicológico A palavra de Deus diz Você veio buscar aqui uma coisa Você vai sair daqui com muito mais Do que o que você veio buscar Em nome de Jesus Você veio buscar aqui alguma coisa Física mensurável Você vai sair daqui com aquilo Que não é mensurável Vem sair daqui querendo Pegar alguma coisa tangível Vai sair daqui com aquilo Que é intangível Vem aqui querendo encontrar Alguma coisa que pudesse ser percebida Você vai sair daqui com aquilo Que está para além de toda percepção Vai sair perdoado Nos seus pecados Em nome de Jesus Isso é o milagre É acalmar a voz da alma Para sempre Reconciliar você consigo mesmo E com Deus Acalmar O desassossego do coração E fazer você Confiar radicalmente na voz Desse que fala com graça E com autoridade Perdoados estão os teus pecados E mais Se você é daqueles que arrasou Eu não tenho muita coisa a dizer a você A não ser dizer que nos versos 8, 9 e 11 Esse pessoal aqui ficou perturbado Minha promessa hoje Em nome de Jesus a você É perturbação Que Deus te perturbe Meu irmão Que uma santa angústia te domine Que a tua mente Tão nervosamente Incrédula Fique hoje Profundamente perturbada Diante da simplicidade Das ações de Deus Que não dão a mínima Para as nossas complexidades religiosas E continua a ser um Deus simples Negócio de Deus É abraçar O quebrado O resto É conversa para os teólogos Ele está aqui querendo dizer Olha, está quebrado É comigo Se você gostou Ótimo Se não gostou Eu sinto muito E mais Se você é daqueles que se alegram Jesus Hoje Vai dar motivo de sobra Para você Saltar de alegria Na presença dele Louvado seja o nome dele Agora o que pode acontecer A cada um de nós Agora Aqui já Cada um desses grupos Em primeiro lugar Eu tenho convicção profunda Que o Senhor Jesus Está dizendo Que a sua ação A favor dos outros Vai ser recompensada Ainda hoje aqui Em nome de Jesus Você quer repetir isso comigo? A minha ação A favor dos outros Será recompensada Você pode repetir isso comigo? A minha ação A favor dos outros Será recompensada Você pode repetir mais uma vez? A minha ação A favor dos outros Será recompensada Segunda coisa que Jesus Autoriza você a dizer agora Eu sei que a minha necessidade Será Sobrenaturalmente atendida Você pode repetir isso comigo? Eu sei que a minha necessidade Será Sobrenaturalmente atendida Mais uma vez Eu sei que a minha necessidade Será Sobrenaturalmente atendida E mais Ele autoriza você a dizer Eu sei Eu sei Que a minha incredulidade Pode ser vencida Pela graça de Deus Você pode repetir isso comigo? Eu sei Eu sei que a minha incredulidade Pode ser vencida Pela graça de Deus E diga mais Eu sei que a minha incredulidade Já está vencida Pela graça de Deus Diga isso comigo Eu sei Que a minha incredulidade Já está vencida Pela graça de Deus E mais Ele autoriza você a dizer Eu sei Que a minha sede de ouvir a palavra Já está satisfeita Porque Deus já falou comigo Eu sei Que a minha sede de ouvir a palavra Já está satisfeita Porque Deus já falou comigo E por último Ele autoriza você a confessar Eu sei que a minha alegria em Deus Será plena Eu hoje Já vi A sua Maravilha Você pode repetir isso? Eu sei Que a minha alegria em Deus Será plena Porque eu hoje Já vi A sua Maravilha Agora vamos ficar em pé Todos nós Você que está aqui E um monte de gente Há mais de 3 milhões De pessoas Vendo pela televisão Então eu falo com você Que está aqui Com aqueles que no Brasil inteiro Vêm pela televisão Esta mensagem Eu queria que nós fizéssemos o seguinte Que nessa hora Cada um desses grupos Confessasse diante de Deus O que veio buscar aqui Se você veio aqui Ouvir a palavra Levante uma de suas mãos Bem alto Vim na expectativa De que a palavra de Deus Me alcançasse Repita comigo Senhor Jesus Eu estou satisfeito Eu já ouvi a tua voz Eu já ouvi a tua voz Obrigado pela tua palavra Que me alcançou Se você veio aqui hoje Trazendo alguém Alguém que veio aqui hoje Trazendo alguém Trazendo alguém Levante uma de suas mãos Você veio assim Quase que veio para trazer Levante bem alto Confesse comigo Em nome de Jesus Senhor Jesus Bem alto Senhor Jesus Eu creio Que a minha ação A favor dessa pessoa amada Já está recompensada Tu estás vendo a minha fé Eu estou trazendo essa pessoa Porque eu creio em ti Eu creio que ela precisa de ti E eu creio que tu vais fazer bem a ela Em nome de Jesus Amém Agora eu queria fazer uma pergunta Talvez Você seja aquela pessoa assim Meio Meio incrédula Que vem Que senta aí Que fica assim Com aquela luta enorme Dentro de si Mas hoje você foi Santamente perturbado Por Deus Se você é essa pessoa Se você quer Render isso ao Senhor Jesus Eu queria que você Requeça uma de suas mãos Em nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe Mais alguém? Deus te abençoe Deus te abençoe Mais alguém? Deus te abençoe 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 Repita comigo em voz alta Senhor Jesus Bem alto Senhor Jesus Muito obrigado Porque a minha incredulidade Já foi vencida Pela tua graça Mais uma vez Senhor Jesus Muito obrigado Porque a minha incredulidade Já foi vencida Pela tua graça Eu entrego os pontos Louvado seja o teu nome Amém 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 Amém